Olá pessoal, de volta com mais um trabalho com as nossas flores de papel crepom. As nossas flores já estão aqui prontas e quem quiser conhecer esse trabalho, visita lá o primeiro e o segundo vídeo que vocês vão aprender etapa por etapa. Hoje nós vamos usar esse cilindro de espuma, um pedaço, porque na realidade ele tem uma metragem de um metro e meio mais ou menos. Então você vai poder usar inteiro ou então cortá-lo como eu fiz aqui nesse pedaço. Vamos usar um pedaço de papel crepom marrom para poder cobrir. E ficos. E utilizar a pistola de cola quente ou uma outra cola que você consiga fazer essa colagem. O nosso cilindro, vamos tirar um pedaço do papel crepom e vamos enrolar no cilindro. A gente coloca o papel, enrola no cilindro e dá uma leve fechadinha, como se estivesse enrolando uma bau. Agora, a gente vai enrolando e dá uma puxadinha, ó. Vai franzindo um pouquinho. Vai enrolando e franzindo. Viu como é fácil? Enrolou, franza. A gente vem franzindo. Não tem problema ele ficar assim não, que aí depois a gente faz um acabamentozinho aqui com a cola, tá? Então vai fazendo do teu jeitinho. Que não tem nada difícil aqui, é bem fácil. Por que eu estou fazendo esse arranjo com esse cilindro de espuma? Porque eu não sei se vocês estão notando, ó. Ele vai ficar irregular, tá vendo? Ele não vai ficar certinho. Porque no final ele dá um acabamento diferente. Não vai ficar retinho na mesa ou onde você quiser utilizar ele, tá? Então, ó. Não tem problema de como você vai enrolar. Vamos dando uma franzidinha aqui pra dar essa sensação aqui de que tá tudo amassadinho, tá? Finalizando aqui. Vamos tirar a linha no esquedaço. Tá? Eliminou. Fechou. Ele pode ficar pro lado que você quiser. Não é necessariamente uma coisa... Ó. Que eu falei, ó. Agora a gente vem fechando aqui com a cola. Tá? Isso aí eu sei que vocês... Cada uma vai arrumar um jeitinho melhor pra tá fazendo esse trabalho. É um trabalho rápido. E pode enfeitar também em qualquer mesa. Seja qual for o teu objetivo de festa, de decoração, vai tá entrando. Agora eu tenho até uma ideia pra dar pra vocês. Se quiser utilizar um galho seco de árvore, também vai ficar bonito. Ou até mesmo um enroladinho com jornal. Vamos usar a criatividade. Que eu gosto de vocês porque vocês estão sempre com uma criatividade também, né? Então, a gente finaliza aqui. Você pode estar usando o verde também. Vai ficar bonito. Você vai criando aí com a cor que você mais gosta. E de acordo com o tema da sua festa. Tá? Então aqui tá o nosso enroladinho. Eu vou usar ele assim. Não. Vou usar ele assim. Então, a gente vem agora com as flores. Que como eu falei, um papel crepom vai estar dando aí pra fazer um arranjo desse aqui. Esse aqui você vai utilizar ou seis ou sete flores, dependendo do da extensão aqui do do cilindro de espuma ou do material que você vai usar. Tá? Vamos prestar atenção pra elas ficarem bem agarradinhas. Pra ficar bem legal. Ó, como é fácil e rápido. Olha. tá vendo? Muito rápido. Basicamente, a nossa base já está pronta. E agora nós vamos usando o nosso ficos aqui pra fazer esse acabamento bem legal. bem regular também. Você vai colocar onde você quiser. Tá? Olha, gente. Super fácil. Super decorativo. vai dar um visual interessante. Tá vendo? Você vem distribuindo ficos aqui onde você achar que é necessário. Se você quiser fazer um outro acabamento colocando mais folhas de ficos atrás porque onde a base fica esse acabamento aqui já é o suficiente já. Não tem problema de... Vocês viram, né? Não tinha material quase nenhum na mesa e nós estamos fazendo um arranjo lindo, ó. Mais um trabalho que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Aqui. Vamos colocar essa folhinha aqui pra encerrar. O ficos é daquele mesmo jeitinho que eu falei pra vocês. Vocês vão encontrar aquele galho vai cortando de três em três e criando bem bonito o seu trabalho. Essa aqui soltou. Vamos apertar aqui. olha gente como ficou bonito tá vendo? Aí soltou você pode fazer uma frente de mesa olha como vai ficar na cor que você quiser você pode estar utilizando até mesmo na parede como uma decoração você pode fazer um coração olha aqui tá? Pode fazer maior como eu falei que esse cilindro de espuma aqui ele vem num tamanho bem legal e você vai estar podendo variar isso aí e eu tenho aqui outras cores também que eu preparei pra vocês olha como ficou lindo também no rosa e tem o amarelinho também não ficou um charme? muito lindo né? Então espero que vocês tenham gostado de mais uma dica e eu quero agradecer a todos e vai lá visita lá o vídeo quem não pegou e acha que é difícil de fazer a flor vai lá no primeiro segundo vídeo que vocês vão ter uma ideia melhor tá bom? muito obrigada a todos e até a próxima